RBC Pertencente da floresta das fadas Comeu o titulo sempre vagando Ao lado minha irmã amada Ao tempo proteção e comando Eu sou o primeiro rei Magos em um coração chorei O maior erro de toda Minha vida foi em humanos Ter confiado Durante a guerra santa Morte vista aquele humano Vou matado todos a quem eu amava Exatamente antes que eu confiava Tiraram de mim algo precioso Precioso Sofrimento Doloroso Glucsia Sim, já fui feliz Tinha uma personalidade extroventiva Porém, adquiri Infeliz Resta memória detida Humanos vou odiar Por guerra, vou lutar Pelos meus entes queridos Pela floresta sofri genocídio Eu sofri Minha mente deserta Essas feridas Minhas cicatrizes Tudo será removida O quê? A gota da vida Pelos meus entes queridos Pelos meus entes queridos Pela floresta sofri genocídio Sofrer Minha mente que deserta Essas feridas Minhas cicatrizes Tudo será removida O quê? A gota da vida Com o tempo Acharam que morri Mas só me selaram No entanto Fechado Nos dez Me evitaram O caixão Da escuridão Eterna Eterna Conseguiram Se nem fracassar O estado O estado atual De Britânia Atualizados Para fazer Miones Desaparecer Estavam todas Atrás daquele Antiga liderança Todo sobrevivente E glorioso Glocicínia Do repouso Glocicínia Do repouso Sim Já fui feliz Tinha uma personalidade Extrovertida Porém há de inquerir E feliz Resta memória Detida As humanas Vou odiar Por guerra Vou lutar Pelos meus entes queridos Pela floresta Sofri genocídio Sofri Minha mente deserta Essas feridas Minhas cicatrizes Todas Será removida A gota da vida Pelos meus entes queridos Pela floresta Sofri genocídio Sofri Minha mente deserta Essas feridas Minhas cicatrizes Tudo será removida A gota da vida Todos meus ataques nele Não funcionam Miliodas No passado Você tem que ser gratificado Minha armadura Nem isso funciona Nem mesmo a cura RBC Segura A ironia desse maldito destino Dada a maioria Acerca do bolsa E malignos Mas eu decido E parecemuda Atual rei das fadas Vou treinar Lança espiritual de basquias Guardião que extinguiá Desejo para ser concedidas Suas asas escorridas Pelos meus entes queridos Pela floresta Sofri genocídio Sofri Minha mente deserta Essas feridas Minha cicatriz E tudo será removida O que? A gota da vida E tudo será removida